Carreta tenta desviar de buraco e colide com a van do município de Valente, deixando seis pessoas em óbito. O fato aconteceu por volta das 20 horas da sexta-feira, 14 de julho de 2023, no quilômetro 75 da BR-116, na região de Serrinha, cidade a cerca de 180 quilômetros de Salvador. Detalhes do que se sabe sobre esse seríssimo acidente eu conto em instantes. Antes, queria convidar você para participar do canal Nordeste News, esse que você assiste no momento. Basta clicar nesse botão de inscrever-se e prontinho. Dessa maneira já está participando do canal mais informativo da região nordestina. E para reforçar a inscrição, ative também o sininho que fica ao lado do botão para ficar recebendo as notificações dos vídeos que forem chegando por aqui. Beleza? Agora depois da abertura, vamos à notícia. Seis pessoas faleceram e uma ficou gravemente ferida após uma batida na BR-116 entre as cidades de Serrinha e Santa Bárbara, na noite da sexta-feira, por volta das 20 horas. Sexta-feira, 14 de julho. Os sobreviventes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Cinco vítimas vieram a óbito ainda no local. Outras duas foram socorridas, mas uma delas não resistiu ao chegar ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da sétima pessoa envolvida no acidente. A Havan era da Secretaria de Saúde do município de Valente e transportava pacientes que retornavam para a cidade após atendimento médico na capital Salvador. A Prefeitura de Valente divulgou nota de pesar nas redes sociais. O motorista e servidor público faleceu no acidente. Outra vítima identificada foi o árbitro de futebol amador da cidade, Joelson Batista. Na nota assinada pelo prefeito Ubaldino Amaral, a Prefeitura manifesta condolências às famílias e destaca que o motorista era um servidor público dedicado e comprometido com o zelo e bem-estar daqueles que transportavam. É impressionante como há acidentes nas estradas baianas, né, rapaz? Algo tem que ser feito para reduzir essas inúmeras vítimas nas rodovias. Vez por outra há um acidente e que deixa muitas vítimas, muitas, dessa vez seis. Muita tristeza, muita força a eu, familiares e amigos dessas vítimas. Que Deus possa confortar os seus corações. Valeu. Até a próxima notícia. Tchau. Tchau.